Se deixar eles ficam falando, nem percebe que voltou já, viu? A Débora tá aproveitando pra tirar as dúvidas aí você de casa, tá mandando pergunta aqui, claro, com certeza. Hoje a gente tá conversando com o psiquiatra Leandro Gaviner sobre ataque de ira, de fúria. Alguém que você conhece, de repente, tem um pavio muito curto, aí explode do nada ou por qualquer coisa. Será que isso pode se tornar, de repente, uma pessoa violenta, se tornar até uma obsessão ou um transtorno? Ele tá ajudando a gente, então. Pode mandar sua pergunta, não precisa falar o nome, mas eu quero dar um toque pra você que, com certeza, que de repente tá nervoso, respira fundo que se acalma lá, com certeza. Porque, olha, o Vale do Shopping vai sortear uma viagem pra belíssima Itália. Você vai juntar 300 reais em compras e concorrer a uma viagem com três acompanhantes e tudo pago. Serão oito dias de passeios inesquecíveis por Roma, Florença, Pisa, Veneza, entre outras cidades lindas. Imagina que delícia a gente visitar Roma, por exemplo, com aquelas obras de artes fantásticas. Também os coliseus, as capelas, vários museus. Um lugar mais muito que o outro que você merece, sim, conhecer. E lembrando que os cupons são acumulativos do dia 28 de julho a 27 de agosto. Você pode conhecer o roteiro completo dessa viagem maravilhosa e também consultar o regulamento em valessuchopping.com.br barra Itália. Vale do Shopping com você em todos os momentos, trazendo pra você momentos inesquecíveis também dentro do shopping e fora viajando, né? Bora pegar a pergunta do Facebook. Eu vi que tem problema em família aí, né, Débora? Tem várias perguntas aqui. Tava comentando com o doutor antes. E olha, doutor, tem uma pergunta aqui do Cláudio, ele é de Jacareí. Ele falou que a mãe do filho dele é muito explosiva por qualquer coisa, ela estoura e ela começa a ficar mais agressiva. Quando ele fala pra ela que ela tá um pouco nervosa, ela não aceita. Como então mostrar pra outra pessoa que ela não tá normal, que ela tá passando por algum problema e que esse nervosismo não tem nada normal nisso? É, isso às vezes é a estratégia inicial de abordagem que a gente que é psiquiatra tem com o paciente, né? Ele é quando já chega pra gente, a pessoa não aceita, né? Eu não sou explosivo, nada, eu sou normal, né? Então, pra tentar convencer a pessoa que aquele comportamento explosivo é algo anormal, eu recomendo, eu chamo às vezes, agregar outras pessoas da família pra participar da conversa, da consulta, da terapia, pra poder, olha, veja bem como tem outras pessoas aqui que são de sua confiança, pessoas que são do seu núcleo e que tão vendo que você não tá bem, que você tá sofrendo e precisa de ajuda, né? Eu acho que ampliar essa conversa dentro das pessoas de confiança daquela que tá sofrendo desses episódios de agressão, de explosão, eu acho que isso ajuda muito, né? Então, isso é uma forma de trabalho que a gente usa no profissional, no profissionalismo da gente mesmo, do dia a dia. Agora, doutor, já já a gente vai falar como que um pai ou uma mãe ajuda uma criança que às vezes não tem essa capacidade de entender numa conversa que aquilo que ela tá fazendo a birra, de repente, é um ataque de fúria ou tá explodindo, né? Mas agora, gente, vamos ver aí que tem gente que quando explode, explode de uma vez só, não é, Débora? Olha só, Lucas, um barraco que essa mulher fez dentro de uma loja. É complicado, né? E a gente deixar aí, gente, a mulher continua esgoelando, ela chega até a agredir os funcionários dessa loja e perde totalmente a razão. Ela tinha comprado algo, deu errado, mas perdeu a razão, literalmente, né, doutor? Quando chega num ponto desse, que ela derrubou tudo, né? Agiu com agressão. Quem tá assistindo, quem tá se deparando com uma cena triste dessa? O que a gente pode fazer? Quem tá de fora? Tem alguma coisa pra fazer ou não? É, quando tem uma plateia assistindo um barraco desses aí, né? Então, a recomendação que eu dou é que procure tirar ela daquele ambiente e alguém possa estabelecer uma conversa pra essa mulher que, obviamente, está sofrendo, né? Assim, o ponto de vista técnico, médico disso é que existe uma situação de sofrimento ali, E que ela precisa de ajuda, né? E que aí precisa ser retirada daquele ambiente e fala assim, vamos conversar num ambiente tranquilo, distante daquela plateia ali que só faz agitação e acaba retroalimentando esse comportamento explosivo, de irritabilidade. É complicado, né? A gente até entende que, às vezes, como consumidor ou consumidora, né? Você aí de casa, a gente mesmo, passa por situações que tem que respirar fundo, mas perder razão nunca, né, Débora? Agora, quando eu ver essa notícia, eu não sei se é desculpa ou se é verdade, mas ele tava tentando fazer o negócio funcionar, né, Débora? Isso mesmo, Lucas. Nem eu também sei se é verdade ou não. Mas olha só, suspenso do MMA por doping, o lutador brasileiro Anderson Silva alega que usou um medicamento para aumentar o desempenho sexual e também que estava contaminado por duas substâncias proibidas. Ele também admitiu que tomou um remédio para controlar a ansiedade. E amanhã acontece a primeira audiência sobre o caso na Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos. E olha só, você que gosta de ficar mexendo no WhatsApp, Lucas, eu também. Olha, durante o trabalho, isso pode causar demissão. No próximo bloco eu conto mais pra você, mas agora tem todo aquele carinho todo especial do pessoal aí de casa. Oi, Luquinha. Eu assisto vocês todas as tardes. Estou aqui mandando um beijão pra vocês, pra minha filha e pro meu filho. Tchau! Tchau!